Olá pessoal, estou aqui no CETEPs, muito feliz com o meu diploma, após muita dedicação e apoio total da escola, dos colaboradores, da Patrícia, do Caio, toda a equipe, realizando o sonho daqui uns dias, já podendo atuar no mercado como corretor de imóveis. Eu recomendo essa escola para todos vocês, sejam bem-vindos, que aqui você vai ter um diferencial na sua vida. Um abraço a todos e boa sorte!